Fala galera, vamos pescar, de volta aqui na Lagoa Azul, chegamos ontem à noite, deu tempo só de armar o acampamento aqui, pegamos uma chuva pesada moço, tá doido? Gosteira dentro da barraca é mato, molhou tudo, mas tá bom, hoje vamos ver se abre o sol, secar as coisas, cair para dentro da água, bater isca e achar os peixes, vamos ver se essa chuva deu uma atiçada neles, vamos nessa, vamos ver se a gente abre os bichos, o mapa parece que fechou a Lagoa, foi toda de vez agora, mas tem um pontinho ou outro que dá para bater isca ainda, vamos achar esses peixes, valeu! Eita rapaz, aí juntou no problema agora viu, viu a cara dele já? Nossa ele correu foi para o outro lado, Ah, caralho, achei que ele tinha virado para cá, calma aí, vai lá que ele tá aí ainda, e engarrachou de novo, calma aí, vamos tirar esse bicho velho, vamos tirar, a linha tá longe, E aí papai, bora xalão, se vira com teu problema, nossa velho, que que é isso, o machão, o bicho falou, pegou no canivete, ah esse aí não escapa não pai, com a cara do pescador, emoção, é papai, vem azulão, nossa filho, meu Deus, olha que peixe bonito velho, você tá doido velho, Põe lá onde tá travado, não escapa não, que que é isso velho, olha o tamanho desse bicho, que lapo de azulão velho, que lapo, top velho, olha isso, e a câmera desligou na hora, aí sim moleque, Vamos medir, vamos soltar essa marca, lindo demais velho, que lindo, que peixe bonito meu irmão, Caraca, minha câmera bicho, ô GoPro, não é só a sua não, a minha tá dando pau direto também, Acabou, já era, mostra aí o bicho, eita moleque, aí sim, ah vamos ver quanto é que vamos mudar essa máquina aqui, trocar a bateria, aí ó, a régua fácil aqui, aí charlão, joga aí homem, sua perna, tá, deixa eu, você filma aqui a medição, Tô filmando aqui, até que eu vou trocar essa bateria, chegar do lado aí, Ah, que difícil movimentar velho, mas com paz, ele seguiu o sapito, Hum, no shedzão, nossa senhora charlão, mas o bicho é grande demais velho, Ele deve beirar o sessenta já, ó, cinquenta e seis, filma ali, Boquita fechada, ó, não sei se tá pegando, o ângulo tá ruim pra caramba aqui, Pera aí, aí galera, cinquenta e quatro, mas tem uma força, top demais, bicho aí, quer tirar foto não? Ah, moleque, aí sim, viu, top, top, top demais, Ah, garoto, vamos pra vida, no mesmo lugarzinho que você tava, meu amigo, vai lá, A hora que você quiser, quando você quiser, ai, ai, hahaha, Tá paradinha aí, ó, é, top demais, valeu charlão, chegou chegando, Bicho bruto, ah, põe a carretilha no osso que ele não leva, não leva, Hum, tué? Hum, trikeyzinho bicho de nada, Ih, rapaz Falta de vontade Pra tacar essa isca tremenda, hein, meu amigo Vendo a vagareza Numa manha Cheio de mato Vai lá, vai Já foi Nervoso ainda Meu Deus, velho Não, 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 não Faz isso comigo não, meu amigo Pega essa isca. Deu a isca, né? Furou a boca. Ó, juntou. Pegou. Ele tá na linha ainda. Tá no meio do mato, mas tá na linha. Agora bora, caiaque. Essa daqui até ela vem ajudar. Saiu do mato, mas é um trick. Acho que era maiorzinho, mas... O mato engana, né? Vem cá, meu amigo. Vem pra lá, não. Vai que tem mais um lá, né? Vem pra cá. Aí você vem com a boca aberta, né? Que a isca tá lá dentro. Um trick, né? Um trickão. Tô começando. Começando a brincadeira. Daqui a pouco aparece um maior. O azulão é sempre esse negócio. Se tem do pequeno, tem do grande. Então vamos nessa. Um araxo maiorzão. Valeu, amigo. Foi que foi. Vamos bater isca. Oxi. Caraca. Tô com o arezinho, velho. Maluco. Me deu um cavalo de pau, moça Pegou e começou a rodar Vem cá, meu amigo, deixa eu te soltar logo Que bagunça que você fez nessa isca, bicho Branco, branco, branco Desbotado todo As manchinhas pretas ainda Dica, ce am visto isso? Ai, subo a tríxinha Oi, oh, iuhuu Na cara, na cara dele Na cara Rapaz, arremei, a isca caiu na água Ele pegou de boca já Taca lá, Charlão Lá na beirinha, no cantinho Exatamente aí Trickzinho de nada Ele bateu na cabeça dele Ele tá com uma na boca, uma na cabeça mesmo Meu Deus Ferrou a peça dele aqui Coitado Calma, meu amigo, calma Muita calma nessa hora Pronto Deixa eu te soltar Não, eles não estão em cardume, ó Geralmente essa turma já tá em várias Não, desse tamanho aqui era pra tá, né? Não tá não Mais um trickzinho, branquelão Nervoso Força dos tem Fato Fato Fato